Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que você não vai embora? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que seduzir Só pra me deixar Louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir 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 Só pra ter alguém Que vive sempre o seu segundo O seu segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Tem que me prender Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém O seu segundo de amor Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um porra e picha um ouro Que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada Perde a hora Sai comigo pra gandaia Da noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo Manda ver Vem pra dentro Vem pra dentro Tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar Que você me provar Que vai fazer assim Depois Você pode provar O que quiser de mim Depois Já posso acreditar Que você foi capaz De uma loucura por mim Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter Põe na prática besteiras da memória Pensamentos faz de tudo Manda ver Vem pra dentro Tenta ser da mesma escória Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu latim Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Depois Que você me provar Que vai fazer assim Depois Você pode provar O que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim De uma loucura por mim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Você pode provar o que quiser de mim Você pode provar De amor eu não sei Não morro, o que eu posso é chorar de saudade Mas depois vou tentar refazer minha felicidade Entreguei minha vida a você e você jogou fora Fez de mim o que quis, me usou e depois foi embora Deixa o tempo passar, você vai perceber Que fazendo o que fez, só jogou pra perder Vai lembrar dos momentos que a gente viveu Que ninguém te amou como eu Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade As loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer outra vez E aí, pode ser que o meu mundo não tenha mudado Mas também pode ser que outro alguém Já esteja ao meu lado Me dizendo as palavras de amor Que você me dizia Desfrutando de todos os sonhos Que eu te oferecia Ocupando o espaço que você deixou Aceitando a paixão que você renegou Eu ainda te amo, eu te quero demais Meu amor, veja bem o que faz Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade As loucuras de amor que a gente já fez Dava tudo de mim pra fazer outra vez Eu te quero além da cama Eu te amo de verdade É o lado mais puro, mais angelical É o cheiro, é a pele, é o lado animal Eu te amo de verdade 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 Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga De dar sempre razão E assumir o papel De culpar do bandido Ver você Ver você Me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei o preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto peso Tanto faz Marroando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Minha estranha loucura É correr pros teus braços Quando acaba uma briga De dar sempre razão E assumir o papel De culpar do bandido Ver você Me humilhar Eu não canto qualquer Dependente total Do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Que o melhor É você Eu acho que paguei O preço Por te amar demais Enquanto pra você Foi tanto fez Ou tanto faz Marroando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta da marrom Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder Coração vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Sente falta de mim Falta de ti Vai tentar se esconder o coração vai ver Sente falta de ti Falta de ti, Alexandre Falta de ti, Alexandre Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não quero, eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida Vim rolando na vida e parei em você Meu cigarro é você Meu cigarro é o perfume do mato Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu cigarro é a água da fonte Meu perfume é a flor de laranja Jogo apenas do jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Meu vício é você Meu vício é você Meu cigarro é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior Eu aceito, eu assumo O mais que eu não queira O mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas Essa droga de sonho não vai dar em nada Vim rolando na vida e parei em você Eu te bebo Eu te bebo, eu te bebo, eu te bebo 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 De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada Que a gente se cansa de usar De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar De não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu Que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar Que é que eu faço pra me acostumar A viver sem você De repente você já nem vê O que faz mais sentido O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar A viver sem você O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar Para viver sem você Eu vou teo O que é que eu faço A saudade Para viver sem você A Alabama A amã me levantar O que euorei Eu só fico em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar ir a lutar Eu só sigo os teus passos Pois não sei te deixar E essa ideia me assustar Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi Acertou a menina Pra você eu falo tudo No fim de cada noite Te exponho meu dia Mas que tola ironia Pois você fica mudo Nesse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Nem morta Eu só faço o que mandas Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que mandas Eu só digo o que dizes Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Porque quando me abraças Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Eu só deito contigo Eu só deito contigo Porque quando me abraças Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Sempre que eu me pergunto Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Nem morta Música Como posso explicar Para o meu coração Que você não vem mais Que foi tudo ilusão Como posso impedir De doer no meu peito Quando a dor do amor É amor, não tem jeito Como posso negar Todo bem que eu te quis Como posso esquecer Quem me fez tão feliz Como posso apagar Tua imagem de mim Como posso aceitar Que esse amor tenha fim Eu sei que você vive Ao reclamar dos meus defeitos Mas me castigar Dessa maneira eu não aceito Não pode me acusar De coisas que eu não fiz Não pode recusar Que dos meus braços foi feliz Eu sei que ainda podemos Ter um mundo só pra gente Não tente se virar Quando eu passar na sua frente Se eu vejo em teu olhar O fogo da paixão Pra que nos enganar Ninguém engana o coração Com você dividi Meus melhores momentos Só depois de sofrer Sem você não aguento Eu sei que ainda não se enganar Como posso apagar, tua imagem de mim? Como posso aceitar, que esse amor tenha fim? Eu sei que você vive, a reclamar dos meus defeitos, Mas me castigar, dessa maneira eu não aceito. Não pode me afusar, de coisas que eu não fiz, Não pode refusar, que nos meus braços foi feliz, Eu sei que ainda podemos, ter um mundo só pra gente, Não tente se virar, quando eu passar na tua frente, Se eu vejo em teu olhar, o fogo da paixão, Pra que não se enganar, ninguém engana o coração. Com você dividi, meus melhores momentos, Só depois descobri, sem você não aguento. Com você não aguento. Amém. 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 Oh, ela ou eu, muitas vezes pensei e saí pra dizer, mas na hora H não me atrevo a falar pra não te aborrecer. Oh, ela, oh, ela ou eu, é a resposta que eu mais gostaria de ter. Só não faço a pergunta, pelo medo da falta que você vai fazer. E assim, vou levando, sem saber até quando, vou poder suportar a certeza de que eu pra você sou um caso, sem ter hora e lugar. Mal disfarço, embarace de saber que em seus traços ela encontra abrigo. Morro só de pensar que você faz com ela tudo que faz comigo. Amém. 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 Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e a alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma louva Quando estou amando sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair Me arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque chuva o trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Ah, eu não sei se eu não 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 se eu se eu não se A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe, meu menino, sem juízo, eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você, e já nem sei porquê, seu mal faz bem pra mim. Chega, mal me beija e vai embora. Sabe, Deus, a hora que você vai voltar. Juro que na volta já não me encontra mais, mas logo volto atrás, meu mundo é seu. E vá se procurar, vá se desamar, que as esquinas da vida te fazem voltar. Enquanto a minha dor, não se importa amor, já se fez minha amiga, me dói devagar. Sabe, meu menino, sem juízo, eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você, e já nem sei porquê, seu mal faz bem pra mim. Chega, mal me beija e vai embora. Sabe, Deus, a hora que você vai voltar. Juro, juro que na volta já não me encontra mais, mas logo volto atrás, meu mundo é seu. E vá se procurar, vá se desamar, que as esquinas da vida te fazem voltar. E quando a minha dor, não se importe amor, já se fez minha amiga, me dói devagar. E quando a minha dor, não se importe amor, já se fez minha amiga, me dói devagar. E quando a minha dor, não se importe amor, já se edgede a pedido explanation. E quando a minha dor, não se importe amor, já se 2016 e 2016. Você faz de conta Que quer meu perdão Mas depois apronta No meu coração Desarruma tudo Fazendo arruaça Me põe quase louca De tanta ferraça Com os carinhos que dá sem favor Tira meu escudo Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto, maroto, travesso No jeito de amar Faz de mim Meu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem, amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto Garoto, maroto Travesso No jeito de amar Faz de mim Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem, amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Pode ser a criança Do meu coração Você faz de conta Que quer meu perdão Mas depois afronta No meu coração Desarrumar tudo Fazendo a ruaça Me põe quase louca De tanta ferraça Com os carinhos Que dá sem favor Tira meu escudo Me põe indefesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Garoto Garoto Maroto Travesso No jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar Garoto Vem, amor Vem mostrar o caminho Da doce ilusão Só você Só você Pode ser a criança Do meu coração Garoto Garoto Maroto Travesso No jeito de amar Faz de mim Seu pequeno brinquedo Querendo brincar que é acontecer Seglui Idê Que é Três das Dur Três İ R ем Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais É demais Enquanto houver saudade Eu não te esqueci Enquanto houver verdade Não vou pra longe daqui Enquanto houver o desejo Mais uma razão pra ficar Como é que eu vou embora Como é que eu vou embora Se em mim eu vou te levar Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais Porque eu te amo Eu te quero E não vou brincar com a vida Um amor grande assim Tão perfeito pra mim Nunca mais Porque eu te amo Eu te adoro E não tem outra saída Eu só posso dizer Que esse amor por você É demais É demais E não tem outra saída E não tem outra saída 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 E não tem outra saída Não tem outra saída Não tem outra saída Eu tenho mil razões Não tem outra saída Não tem outra saída Não tem outra saída Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Não tem outra saída 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 Gostoso veneno Gostoso veneno E não tem outra saída Não tem outra saída Não tem outra saída Você é um negão É, você é um eba no lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem minhas dois salas Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo refeito Meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole senão você creu Me ganha na mãe o babau Leva meu coração É, você é um eba no lábio gemel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem minhas dois salas Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom Ah, moleque! Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem minhas três salas Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo é toque o batom A sensualidade da raça é um dom É você meu eba, não é tudo de bom A sensualidade da raça é um domínio, anfitriam reú Coco Obrigado.